Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus amigos, esses dias está tão gostoso estar aqui na gravação do show da fé, na preparação Porque Deus tem nos visitado com tanta informação que nós nunca tínhamos tomado entendimento E que estão na Bíblia Sagrada Porque fora da palavra de Deus não tem nada E está gostoso a gente aprender da palavra, daquilo que nos pertence E certamente hoje vai nos visitar Nós vamos para o livro de Daniel No capítulo 6 Porque nós temos que servir a Deus Buscar o Senhor Com certos, vamos dizer assim Certas direções No culto anterior Nós falamos lá do segundo livro de Crônicas Capítulo 6 Só dá uma passadinha que é rápida Para a pessoa entender Como é que nós devemos orar, missionário? Nós devemos orar Está aqui no segundo Crônicas Capítulo 6 Cadê? Primeiro Crônicas Segundo Crônicas 6 Nós falamos aqui Qual o versículo que eu falei do segundo Crônicas? 6, versículo 12 É isso? Não, foi do comecei aqui É, está marcado aqui 12 e 13 Eu falei do 13 o seguinte Porque Salomão tinha feito uma base de metal De cinco côvados de comprimento Por cinco côvados de largura E por três côvados de altura E tinha posto E a tinha posto no meio do pátio E pôs-se nela em pé Ajoelhou-se Quer dizer, em submissão Em adoração a Deus Diante de toda a congregação de Israel E estendeu as mãos para os céus Mas não era essa altitude Humilde dele o suficiente Ele mostrou em seguida Se não chegamos eu iria até o 17 Como é que ele entendia da palavra E ele fez a palavra? Ele fez a oração certa Citando coisas que Deus tinha colocado na palavra Esse é o momento É a maneira certa A gente às vezes Começa a falar palavras de bajulação Temos uma veia poética E Deus não está interessado em nada disso Jesus disse que Tudo que o homem produz É carne Que é nascido do homem É carne E para nada presta Então não adianta querer embelezar coisa Fazer aquela festa bonita Humana Que não é isso que Deus quer Ele quer um coração sincero Onde ele pode habitar E pode usar a pessoa Independente que ela seja E o Salomão provou isso Hoje nós vamos ver lá em Daniel No capítulo 6 Para onde nós vamos agora Que também nós temos que orar Destemidamente O rei que ocupava O trono lá de Que era a Babilônia Depois os Medo-Persas venceram E então o rei lá era o Dario Grande rei Um homem magnífico E ele gostava do Daniel Ele dividiu o império dele Que chegou até a Europa O negócio era muito grande E ele dividiu o império dele Em várias administrações E tinha três homens Que tomavam conta de tudo Um deles era Daniel E ele estava pensando em colocar Daniel Como o primeiro ministro Os outros olharam Começaram a procurar E disseram Não vamos ver defeito nesse homem Não tem jeito Que eles queriam acusar Daniel Para tirar A política mesmo De três mil anos Foi dois mil e quinhentos anos atrás Mais ou menos Sempre um puxando o tapete do outro Às vezes está mentindo Prometendo que não pode cumprir E por aí afora vai E o Daniel então Ficou firme E disseram Não tem jeito Um homem Simplesmente Limpo de coração Não tem jeito Nós não vamos encontrar nada A não ser na lei de Deus Aí bolaram um plano Chegaram Para o rei E falaram Ei Vou fazer o seguinte Fizemos aqui Preparamos um decreto O senhor aceitar Coloca aqui o seu símbolo Aqui o seu anel E acabou Está publicado Por um espaço de 30 anos Ninguém pode fazer oração A qualquer Deus Pedir a qualquer homem Anuncia a ti E se pedir Vai ter problema sério Condenação E o Daniel O rei então Colocou E o que aconteceu Está aqui no versículo 10 Daniel pois Quando soube Que a escritura Estava assinada Que não tinha jeito Não poderia invocar a Deus Entrou em sua casa Ora Havia no seu quarto Janelas abertas Para a banda de Jerusalém E três vezes por dia Se punha de joelhos E orava E dava graça a Deus Diante do seu Deus Como também antes Costumava fazer Ele não parou Mesmo com o perigo E passou pelo perigo Se ele jogar na cova Dos leões O Daniel Continuou firme Ele não mudou A sua Maneira De chegar Diante de Deus De orar a Deus De falar com Deus Ainda que Se isso Não fosse mudado Ele poderia Ter um problema Muito sério Como teve Mas para ele Não importava Ficou ali Com constância Fazendo a mesma coisa Apesar Do perigo Há pessoas Que por muito Menos Negam a Jesus Largam A palavra De Deus E passam A viver Fora daquilo Que Deus Quer para eles Nós não devemos Ser assim Nós devemos Ser firmes Na palavra Porque nela Nós vamos ter A solução Do caso E o que ocorreu E descobriram Acusaram O Daniel Mas Deus Queria Que tivesse Queria fazer Uma obra grande Para que tivesse Uma grande Repercussão Então Todo mundo Ficou sabendo Que um dos três Que governava O vasto império Medo-Persa Era agora Acusado E seria jogado Na cova dos leões E a notícia Passou O Dario Tentou Segurar Levar Mas não teve jeito Não É um rei É decreto A nossa lei Diz que A palavra do rei Não volta atrás Então joguem E jogaram Manhã seguinte Quando o Dario Despertou Nem dormiu Passou a noite Ali chateado Mandou que abrisse Lá Tirar A pedra lá Que tapava A boca da cova Lá E quando olhou O Daniel Estava tirando um ronco Na barriga dos leões Famintos Deus tirou O poder deles Atacar Daniel E a coisa Foi muito diferente Quem saiu Dali Vitorioso Foi o Daniel Meu irmãozinho O que nós temos De lições É lição aqui Devemos estar Sempre aos pés Do Senhor Orando Buscando Lutando Porque Deus Vai nos dar Vitória Deu no passado Dá hoje Não deixe Buscar Deus Ainda que as coisas Pareçam que não estão Funcionando Deus tem algum Propósito Deus Eu não sei qual é Mas eu vou continuar Crendo no Senhor Eu vou lhe buscar E não fechou a porta Agora eu não posso Deus orar De janela aberta Não Porque o pessoal Aí vai ver Vai me acusar Já era uma covardia Ele não estava fazendo Nada de errado Mas tinha lei Mas a lei do homem Não pode ser maior Do que a lei de Deus Continuou Pagou o preço Foi condenado Lançado lá Mas saiu Vitorioso Assim Deus Quer que nós sejamos Então Essas lições Vão ser muito boas E cada dia Vamos ter outra Aqui Em nome de Jesus Por falar em ter outra Quem é que está aqui hoje Bruna Martins Vem cá Em nome de Jesus Vamos ouvir Uma das canções Da Bruna Que O seu tio já tem um ano Já Bruna? Não O senhor ainda tem sete meses Então tá bom Se tivesse um ano Nós já iam fazer uma festa Já iam fazer uma festa De aniversário Pra ele Passa rápido E o que você tem De música boa ainda? Senhora Vamos cantar Poder da oração Como o senhor falava A oração Ela tem poder E devemos orar Porque quando vem a aflição Nós não podemos desperdiçar A oração Devemos orar com fé Então vamos dar pra Jesus Uma linda salva de palmas Glória a Deus A nossa oração A oração de um justo Ela pode muito Em seus efeitos Vamos adorar o senhor Se vier a aflição Não desperdice oração Não desperdice oração Decrete o seu veredir Pra acontecer o que Deus tem dito Se um dia você chorou E quando o mal quase o escravizou O senhor disse Eu sou contigo Perdoa os teus inimigos O ódio sempre é uma prisão Que contamina o coração Em Deus tem uma reação Pra vencer o tentador O santo Deus sempre é por nós Nunca estaremos sós Levante a alma e sua voz Ele é seu libertador Ora Que Deus está te ouvindo Nesta hora Repreenda e mande tudo mal Embora Ora Em nome de Jesus A salvação Ora Que Deus pode mudar A tua história A verdadeira oração Traz a vitória A vida pela fé Em comunhão Em nome de Jesus A salvação Nada, nada pode tirar Nossa comunhão com o Senhor Nada pode O ódio O ódio sempre é uma prisão Que contamina o coração Em Deus tem uma reação Em Deus tem uma reação Pra vencer o tentador O ódio sempre é por nós O ódio sempre é por nós Nunca estaremos sós Levante a alma e o ódio sempre é por nós Ele é seu libertador Ele é seu libertador Amação Ora Que Deus pode mudar A tua história A verdadeira oração Traz a vitória Viva pela fé Em comunhão No nome de Jesus A salvação A salvação Amém, aplauda o Senhor Glória a Deus Você que é patrocinador Eu estou aqui com uma poção De testemunhos lindos Lá do mundo árabe Lá eu tenho que omitir o país E o nome da pessoa Por questão lógica de perseguição E essa aqui é uma jovem Eu perguntei Não, é mulher E disse assim Pediu para conversar em segredo Entrou em contato com a gente Mas não queria que desse o nome E a gente não dá mesmo Diz que já viu o Senhor Jesus Num sonho Ele sonhou que estava Com uma pequena ovelha Com uma pequena ovelha E disse a ela Que ele Jesus estava Que haveria uma enchente E essa enchente Correu uma semana depois O pai da jovem faleceu Seus irmãos a odeiam Ela havia tentado se suicidar Expondo-se A uma cobra venenosa Sua mãe é idosa E não pode fazer nada Isso ela falando Ela gostaria de terminar Os seus estudos universitários Mas não tem dinheiro Para concluir Ela explicou Que a sua situação Chegou até a ser comentada Num certo local lá Não posso também citar Que local Me perdoe Mas tem que manter Aqui o anonimato E ela recebeu Oferta de ajuda De alguns homens Lá do Golfo Pérsico Mas todos queriam Casar com ela Ou tem um caso Nenhum deles Queria ajudá-la Como pessoa Então Foi orientada A ficar firme E tal Depois Ela é uma pessoa Da Síria Que mora nos Estados Unidos Olha como é que Deus Faz a coisa Não é o país dela É outro país Enviou a ela O dinheiro Para concluir Seu estudo Sem as pedir Nada em troca Depois descobriu Que ela é cristão Casado Tem tantos filhos E Ela então Começou A aceitar o Evangelho Depois de tudo isso Que ocorreu Mas estava com medo De morrer Por ser muçulmana Pois que os que mudam De religião Merecem ser mortos Pelo islamismo Mas através De orientação Encorajamento Leitura bíblica E aconselhamento nosso Ela aceitou O Senhor Jesus Em lágrimas E agradece Pela nosso trabalho lá Glória a Deus Está cheio de testemunho Aqui irmãos De pessoas Que tiveram Problemas parecidos E que Deus Está dando a benção Eu estava conversando Ainda há pouco Com um cidadão Que é de televisão Ele disse O que? Vocês estão fazendo isso? Glória a Deus Rapaz Parabéns É Parabéns É para Jesus Ele é que faz tudo O nosso Deus É tremendo O nosso Deus Quando opera Ele opera Quando ele cura Ele cura Quando ele manda Daniel orar Apesar da escritura Estar lavrada É para continuar Orando continuamente Quando ele toca No Daniel Ou na Daniele É para ela continuar Ele e ela Continuar firme Não, eu vou buscar Deus Eu vou vencer A benção é minha Eu não tenho porquê Não pise fora da risca Fique naquilo que Deus Diz para você Ele tem um compromisso Ah, mas a situação Piorou para o Daniel Da Bíblia E foi jogar Nas covas Os leões Ele precisava Passar uma noite Em consagração Num lugar diferente Os bichos famintos Não lhe fizeram mal E passou a noite Na presença de Deus Saiu Muito maior Do que entrou Você vai sair Melhor do que entrou Em nome de Jesus Pode escrever disso Em nome de Cristo Nós vamos agora Então você que É patrocinador Ora a Deus No culto anterior Eu falei lá de Deuteronômio 33 Versículo 26 Em que está escrito Não há outro Ó Gessurum Semelhante a Deus Que cavalga Sobre os céus Para a tua ajuda E com a sua alteza Sobre as mais altas nuvens Não há outro Gessurum Não é o apelido De uma pessoa Significa na língua deles Amado povo de Deus Não há outro Nós somos amados Por Deus Aquele que tem Os meus mandamentos Os guarda Este é o que me ama E o que me ama Será amado Por meu pai Eu também o amarei E me manifestarei a ele Palavra de Jesus Então Como nós somos O povo Que estão buscando As promessas Os mandamentos Que cada promessa Revelada é um mandamento E nós estamos orando Buscando Não devemos De maneira nenhuma Tremer Porque o nosso Deus Ele cavalga Não pensei no sentido Para eles entenderem Mas quer dizer Ele percorre os céus O mundo espiritual Isso em fração Milimétrica De segundo E para que Ele percorre Por nossa ajuda Para nos ajudar Para nos fazer O mal que está sendo Feito contra nós Para nos fortalecer Nos iluminar E com a sua Alteza Com a sua majestade Isso que ele Calvoga dessa maneira Sobre as mais Altas nuvens Aquelas nuvens De poder De Deus Que ele envia Ele está por cima Delas dirigindo Agora vem o versículo Desse culto É o 27 O Deus eterno Te seja Por habitação E por debaixo De ti Estejam Os seus braços Eternos E ele lance O inimigo De diante De ti E diga Destrói-o Irmã Muita coisa O nosso Deus eterno Que não teve Início Nem vai ter fim O que que acontece Com esse nosso Deus eterno Ele quer ser a nossa Habitação Local de moradia Fisicamente Nós temos uma casa Mas espiritualmente Nós temos o Senhor Como a nossa casa Onde nós vamos É Sempre Percorrer essa casa Vamos ao refeitório A palavra Para nos alimentar Vamos a fortaleza Para nos encher De poder Vamos a sala de aula Para nos dar sabedoria Nós temos muito A aprender Com o nosso Deus E isso deve ser feito Diariamente Como Daniel orava Aprendendo Encontrando um versículo Como esse E você vai encontrar Milhares iguais Que Deus vai lhe falar Por ele Viva aquela experiência Habite Na revelação Da palavra Onde ele está Ele Que seja Por habitação Não saia Para ir Qualquer lugar Onde você for Leve Deus Com você Fisicamente Você pode estar hospedado Na casa de um parente De um amigo Ou no hotel Mas espiritualmente Você está Na presença De Deus Você está Habitando nele É de manhã À tarde À noite Pela madrugada Sempre É como Daniel Fazia O costume dele Era três vezes por dia O decreto Não mudou O seu costume Continuamente Ele estava ali Janelas abertas Buscando a Deus Orando E Deus velando Para ele O plano de Deus Tinha de cumprir Na vida dele Então assim Não importou Se Darío Assinou o decreto Talvez até soubesse Que foi a inveja Dos seus pares Que queriam Tomar-lhe a posição Queria atrapalhá-lo Não Ninguém vai atrapalhar Se você estiver Habitando em Deus Não há como Aquilo que é bom Não vir na sua mão E o mal que fizeram Vai ser desfeito Deus não vai deixar E diz mais aqui E por debate de ti Esteja os seus braços eternos Você não tenha medo De fazer A obra de Deus Aqui eu estava No alto da árvore Quando Jesus passou Olhando Jesus olhou para cima Mãe Zaqueu Oi Desce E ele começou A soltar um galo E soltar outro Devagarinho Com medo de cair Jesus gritou Zaqueu Desce depressa Em outras palavras Se você escorregar Eu te seguro Os braços eternos De Deus Estão debaixo de nós Ele está nos guardando Não tenha medo De andar no Senhor De fazer a obra No Senhor De aceitar o desafio Por mais desafio Que seja E bater firme Sem nenhum erro Se tiver erro Pede a Deus Para tirar Se você está Numa fase Que você não sabe O missionário Eu não sei o que é Começa a orar Deus o que é errado Tira Coloca um X Coloca um X Quando Deus me usou Aqui há uns oito meses Um ano Sei lá Nessas mensagens Apresentar a Deus Se tiver alguma coisa errada Para ele colocar um X Muita gente Escreveu Dizendo Missionário Obrigado Eu pedi a Deus Resolver o meu problema Vai resolver o seu também Se você for sincero Não importa a Deus Vamos dizer que é uma paixão Você está com a cabeça virada Senhor Deus Se isso não veio de ti Coloca um X Pode esperar Que daqui a um dia Você acorda Eu estou perdendo O tempo Eu estou me sujando Eu estou me envolvendo Com o que não presta Oh Deus perdoa Estou livre em nome de Jesus E aí você vai viver A vida Como ele quer que você viva Então por debaixo de ti Esteja os braços eternos E ele lance o inimigo De diante de ti E diga Moisés estava desejando aqui O que? Destrói-o Meu irmão Ele vai lançar o inimigo Como? De diante de ti Ele não vai pegar o inimigo Jogar ele longe Para você não ver Não Se ele veio Está lançado por Deus Para você destruí-lo Oh missionário Eu não pensei nisso Verdade Qual é o seu mal? Meu irmão É muito sério Não precisa nem dizer o nome É do inimigo Então ele foi lançado O povo amado O povo amado de Deus O povo amado de Deus Nós temos simplesmente Que não temer Não há outro Gessurum Semelhante a Deus Que cavalga sobre os céus Por tua ajuda Ele está 24 horas Meu irmão 60 segundos De cada minuto Ou fração milimétrica De cada segundo Olhando Para nos ajudar Para nos mostrar a palavra Para nos abrir os olhos Ele tem tudo planejado Ele sabe Ele é o Deus Todo poderoso E diante dele Não vai ficar Coisa alguma Do inimigo Ao contrário Vai ser destruída E com a sua alteza Sua majestade É sobre as mais altas nuvens Onde o poder dele Está operando É ele que está Administrando É ele que está Conduzindo É ele que está Levando você Para destruir Aquele Ou aquela força Que veio para destruí-lo E vai cair por terra Em nome de Jesus Deixa eu dar um aviso É sábado É véspera de Natal Eu vou ter três cultos Mas tem gente Que na véspera Não pode vir Então eu vou Vir na sexta O pastor já Vai deixar eu fazer A reunião das nove Das 14 Das 19 e 30 Sexta ou sábado Vai ser o presente De Natal A oração Da fé por você No outro final de semana Eu tenho que ver Como é que eu faço Que eu tenho a consagração Do dia 31 Que todo ano Eu passo as 24 horas E vou passar Então aí eu já não sei Como é que vai ser Mas essa eu vou fazer E domingo Nove horas Domingo é o dia É a finalização É o dia de Natal Se você puder Isso era bom Que é a finalização Da campanha Para 2017 Seu ano da vitória Para você O primeiro culto É em jejum Às sete horas da manhã E começa nove horas Começa vinte minutos antes Sete Nove Onze Onze Quatorze Dezesseis e trinta Dezenove horas Começando vinte minutos antes Só quatorze Dezesseis e trinta Que não tem vinte minutos antes Vai ser dia de bênção Que nós vamos nos unir Para fazer aquilo Que Jesus mandou Que nós fizéssemos Agora deixa eu orar com você Pai Eu oro por essa pessoa Que hoje ouviu Primeiro Da fé de Daniel Que não se deixou importar Com o decreto do rei Continuou orando Falando contigo Te servindo E depois da vitória Que ele teve Porque o processo Quando chegou o fim Foi uma promoção Para Daniel O pai eu oro Por todos Que estão orando agora Onde quer que estiverem E pelos que estão aqui Na casa do Senhor Obrigado por essa Moça lá do Oriente Médio Pai Que conseguiu Que alguém pagasse Os estudos dela Com dignidade Que coisa linda Pai Bandidos oferecendo dinheiro Para ter o corpo dela Surgiram em muitas partes Mas ela resistiu E agora Deus Encontrou Jesus Em lágrimas Aceitou E ela agora Está te servindo Muito obrigado Agora meu Deus Eu vou usar a autoridade Que o Senhor tem me dado Para abençoar Essas pessoas As que estão aqui Ou que estão em casa Eu uno a minha fé Artrose Tendinite Bucite Bucite Nefrite Seja cólicas intestinais Problemas Do seu sistema imunológico Diabetes Pode ser leucemia Pode ser o mal Que for agora Está repreendido Em nome de Jesus Eu exijo que saia Eu paraliso a sua obra E eu ordeno agora O espírito imundo Saia desta vida Vai embora Eu estou mandando Em o nome do Senhor Jesus E vai saindo agora Sai a dor Sai o defeito físico Sai o tumor Vai saindo agora Alergia de qualquer tipo Eu não estou pedindo Estou determinando Estou exigindo Em nome de Jesus Acabou A conversa Está desfeito Todo o mal E eu digo Sai Vai embora agora Solta essa pessoa Para nunca mais voltar E sai agora E sai E sai Em nome de Jesus Fora a glória de Deus Pai O Senhor disse Através de Moisés Que o Senhor lançaria o inimigo Diante de nós Diante de nós Para que? Para nós destruirmos Então agora Estamos destruindo E consideramos Ó Deus A destruição completa Esse povo está abençoado Em o nome Do Senhor Jesus E você diz Amém Glória a Deus Por isso Deixa eu falar Uma coisa bonita Para você Que vai ouvir Uma novela agora Toda essa novela Que nós passamos aqui E essa aqui Deixa eu ver De onde é que ela veio Ela foi gravada Em Campina Grande do Sul No Paraná Nós fazemos isso Passamos Não só como relato Que Deus fez Mas a Bíblia manda Observar as obras de Deus Porque elas tem lições Porque elas tem lições Elas falam Os sinais de Deus São mestres Então talvez Se você observar Pode ser que nessa novela Tenha lição da sua vida Então vamos agora assistir O que aconteceu com essa pessoa Em nome de Jesus Por favor Eu comecei a ir primeiro Na igreja Foi uma longa busca Para o meu esposo Começar a ir na igreja Na igreja da graça Ele começou a ir comigo Eu estava firme Na casa do senhor Patrocínando também E saí da igreja Parei patrocínio Não queria mais saber de nada Mas a minha esposa Continuou indo Meus filhos Ele começou a beber bastante Todos os dias ele bebia No trabalho da libertação O próprio demônio Dizia que iria matar ele E aí nós perguntávamos Por que ele não matava Por causa da esposa Que estava orando No dia 23 de setembro de 2015 Elisete combina De ir à igreja com o marido Porém ele não comparece Deu seis horas Sete horas Nada dele chegar Eu liguei para ele Mas estava com a voz Inreconhecível Daí eu entendi Que ele estava embriagado E eu falei Oh meu Deus É o senhor Agora é o senhor Eu não posso fazer nada Ele sofreu um acidente E foi bem grave O acidente Ele escapou Por um milagre E eu acabei me perdendo Numa rotatória Bati o carro no poste Foram três cirurgias Foi tirado um metro Do meu intestino Porque danificou O médico tinha falado Que eu ia ficar com sequelas Que eu não ia poder me alimentar Que eu ia ter que ir de três em três dias Para tomar o alimento na veia E alguma visita Eu não aguentava a descer Eu tomava um golinho E começou a inflamar o do deno Aí o médico falou para ele Ou ele parava de tomar água Ou ele ia morrer Ele tinha que escolher Entre tomar água ou morrer O intestino grosso Mede um metro e meio E é responsável Pela absorção da água E pelo acúmulo Dos resíduos da digestão Com apenas 50 centímetros A Dilson tem grande restrição Podendo se alimentar Apenas por meio das veias Imagina ter que ir no hospital Tomar a alimentação na veia Porque por causa do intestino Não se adaptar com a alimentação Não poder se alimentar A cada dia que passava Ele estava bem ruim Ele não tinha previsão de alta do hospital Eu dei uma palavra Que Deus tocou no meu coração Que foi Eclesiastes 3 Que diz no versículo 1 e 2 Que tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito Debaixo do céu E aí eu determinei Que aquele não era o tempo dele morrer Após a visita pastoral A Dilson recebe a mensagem E se conserta com Deus E eu acho que o mais importante É a minha reconciliação Na UTI com o Pai Se o Senhor me restaurar por completo Eu testemunharei a sua grandeza Sobre a minha vida E quando foi Acho que no outro dia Ou dois dias depois Ele saiu do hospital Então eu tive uma recuperação extraordinária Esse método de intestino Que foi tirado Para mim não fez diferença nenhuma Eu me alimento bem Eu estou bem Ando bem Posso fazer até força já E tal Graças a Deus Ele come de tudo Está engordando Não ficou com sequela nenhuma Não toma remédio nenhum Voltei para a casa do Senhor Estou firme Libertou do vício Libertou daquela ira Que ele tinha grande Eu estou voltando A patrocinar firme Em tudo Na verdade Para o Senhor ser firme comigo Eu preciso ser firme em tudo Porque senão Não funciona É a maior lição de vida Você praticamente está morto Fazer uma conversa com o Pai E ele ter restaurado Hoje Não precisa falar Não precisa dizer para ele Vamos no culto Vamos na igreja Hoje ele está restaurado Está firme Está servindo a Deus E hoje tem sido uma benção Eu louvo e agradeço a Deus Por Deus ter feito Essa obra grande Na vida dele E na minha vida Que é a paz Que Deus nos deu Glória a Deus Que bonito Irmãos Ele tinha parado De patrocinar Não queria saber Da obra de Deus Esse testemunho Que eu li Não seria possível Se não tivesse alguém Nos ajudando Um desses países Que é proibido Nós temos lá dentro 27 pessoas Que pagamos O salário direto Através de uma engenharia Porque não pode ser direto assim Mas eles vivem O que eles fazem? 24 horas E ficam atendendo as pessoas Traduzem Na língua deles Conversando E ajudando E onde as trevas São tremendas A luz está brilhando Se você foi chamado Para ser patrocinador Você é um felizardo Você está no plano de Deus Se não foi O que eu posso fazer? Eu até digo Não se inscreva Não se inscreva Mas eu sinto o desejo Eu quero ajudar A você que quer ajudar Os irmãos vão oferecer agora Você pega Preencha aqui Nome, endereço Seus dados E destaca essa parte É isso que eu preciso E me devolva essa parte Esse aqui eu vou colocar Até com um propósito Aqui no meu bolso Pronto, propósito Que ainda não posso falar Mas senti aqui Então Mas não é que eu vou patrocinar Que eu já patrocino O propósito não é meu Eu vou explicar a verdade Se eu sou O que está falando Patrocínio e Deus não toca em mim E tocou E glória a Deus E faço com alegria Bom, deixa eu falar agora aqui Se você sente a chamada Pega agora e preenche Nome, endereço Me dá essa partezinha A outra grande Fica com você Para você ir ao banco E depositar É só isso E quando O mais rápido possível Se você já é um patrocinador E parou Se acerte com Deus Não entre no ano novo Estando Abandonando Porque a Bíblia diz Só para você entender Para não falar muito não É Mateus 6,33 O que que Jesus falou Aqui Mateus 6,33 Lento da palavra Não É, 33 Mas buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas É isso que tem que ser feito Então você hoje Preenche agora Se Deus já tocou No seu coração A Bíblia está tocando Não é de hoje Escreva a sua empresa Sua fonte de renda Um familiar Que está lhe dando problema E você não ouve a Deus Ele custou para ouvir E Deus foi rapidamente E o tirou de lá Um metro e meio De intestino grosso Só está com meio metro E diz que não está fazendo falta Só milagre de Deus Quem sabe Deus cresceu O intestino Ou criou um sistema Dentro dele Diferente E deve ter criado Bom Então nós vamos fazer isso agora Você que está em casa Ligue para nós Rio de Janeiro Ou São Paulo Rio Zero prestadora 21 21 41 35 10 21 41 35 10 São Paulo Zero prestadora 11 Qual é o telefone São Paulo 3181 90 22 3181 90 22 Se Deus está tocando Hoje Você que não Depositou Missionário Precisava da conta Eu acho que a conta Todo mundo devia Escrever assim Na Bíblia Numa página como essa Assim Bradesco Qual é a conta Para nunca esquecer Na hora que esquecer Você vai ver se está Assim um boleto Consultar A nossa agência É 3378 Traço 2 3378 Traço 2 E a nossa conta É 29 315 Traço Meia dúzia Um rapaz Estava falando comigo Hoje Que Uma pessoa A noiva dele Diz assim Como é que eu faço Para depositar Pela internet Você nunca ouviu O missionário Nem prestei atenção A quantas reuniões Você já assistiu Ao meu lado dele E não anotou É Não anotei E foi então Tem que falar com o pessoal Para anotar aqui na Bíblia Que esses dois números São necessários O número da nossa agência É 33 78 Traço 2 E a conta 29 315 Traço Meia dúzia Só isso aí É o importante E por falar importante Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Missionário No livro de Daniel Capítulo 8 Do versículo 1 ao 14 Narra respeito De uma visão Que Daniel teve Do que se trata Essa visão Meu irmãozinho Eu não gosto De entrar em escatologia Porque eu não entendo nada Tem gente que escreveu Até livros Sobre aqui Daniel E sobre o apocalipse E muitos fatos Não aconteceram Às vezes é Para o momento Às vezes não é E ele Viu um negócio De um carneiro aqui De um bode Não entendo nada De carneiro Nem nada de bode Só sei que Já levei Cabeçada de bode Já o bicho é bravo Você bate Em que você dá As costas E te dá Uma cabeçada Que machuca Então mas o resto Eu não entendo não E o pessoal fala Uma porção de coisa Eu não entendo Deixa para outros Eu vou entrar aqui na área Se me perguntar De engenharia Nunca soube engenharia Não sei nada Escatologia Eu não entendo nada Vamos para a segunda pergunta Que é melhor Visionário Por que que os judeus Não conviviam bem Com os samaritanos? Poucos dias Expliquei isso aqui Quando Salmanazé Rei da Síria Foi no Israel Antigo E tirou O Israel De lá Venceu Levou todo mundo Para a escravidão E espalhou ele Pelos povos Os pobrezinhos Ficaram Em Israel Antigo Chamava-se Samaria Tinha vários nomes Efraim Então o que que ocorreu Como ali estava Aumentando muitos leões O pessoal disse Ah o Deus dele Está com raiva Manda algum povo Para lá Aí mandou um povo E começou a casar Com os judeus Ficaram misto Entre israelita E estrangeiros Que eles são Bem sectários Não tem esse negócio De casamento Com misto Os que levam a sério A regulamentação Do Velho Testamento Aí nasceu esse povo O judeu Que era judeu Eu não falava com ele No dia Porque você não é Raça pura É só por isso aí Então ele não se dava E até hoje É difícil um judeu Casar com outro judeu Disse Médico Que é Grande ou alto É alto O índice de câncer De mama Nas judias Eu falei Mas por que? Casamento só entre eles Também não sei Esse médico falou isso aí Vamos agora Falar com Dona Eliana Dona Eliana Tudo bem missionário? Do lado de cá está A senhora está bem? Nós estamos bem Muito felizes Descansou bastante Dona Eliana? Eu descansei até demais Missionário Graças a Deus Que eu estou aqui Com muita alegria Para atender todas as pessoas Filme de dezembro O filme do mês de dezembro Graça filme Se chama Pêndrago Mostra a coragem de um homem Para libertar ali o seu povo Aí só tem o filme aí Tem o livro do verão Esse livro Todos já conhecem Mas é o lançamento Agora do verão Bençãos de verão Que começa no dia 21 de dezembro Então é hoje Que o programa está sendo gravado Para o dia 21 Ainda dá tempo Quem não adquiriu Tudo bem Só tem um disco Da Daniela Rizzut Que eu estou vendo aí Temos também Deus fará Com 12 lindas canções Da Daniela Rizzut E tem da Bruna Olli Bruna Olli Deus faz além E que mais só tem E que mais só tem Dona Eliana Tem tanta coisa boa Eu tenho um livro Novo lançamento Graça Editorial Chamado Paixão por Jesus Cultivando um amor Extravagante por Deus Nós já estávamos Saudadas da senhora Então quando terminar o culto O pessoal vai Vai no show Fazer uma visita E a senhora mostra tudo Para eles em nome de Jesus E você no Rio Tem um show Do povo Do lado da igreja Do Tem Tudo Na Praça Amando Cruz 120 Em Campos Na entrada da igreja E de qualquer lugar Você pode fazer uma visita Pelo telefone 21415100 Do Rio Zero prestadora 21 21415100 Ou de São Paulo O telefone é 3181 8038 831 81 8038 0prestadora11 Ou o site spovo.com.br E vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Eu estou vivendo Um momento Muito difícil A minha vida financeira Está enrolada Não consigo pagar as contas Por causa disso Há dias Em que não tenho nada Para comer Às vezes Faço compras Para pagar depois E isso me deixa Muito envergonhada Ainda que eu saiba Que pagarei no prazo As pessoas me olham Como se eu Não quisesse pagar Minha filha Que sempre ia comigo À igreja Também não quer mais Saber da palavra de Deus Está totalmente mudada Só quer ir a festas E dormir fora de casa Eu faço jejum Eu oro Eu busco Mas não consigo Encontrar uma solução Missionário Eu preciso de sua ajuda O que devo fazer? Às vezes Nós colocamos Nos costumes Religiosos Evangelicos Mais atenção Do que a palavra Jesus não disse Jejue para receber benção Ao contrário Ele disse que Nós devemos jejuar Quando o noivo Nos é tirado Quando é tirado Quando a gente não sente Mais aquela comunhão Com Deus O que nós devemos fazer? Buscar a promessa Como vimos hoje E orar Se eu estou fazendo Uma coisa Que não está funcionando Eu tenho que parar Que não vai funcionar A oração Na verdade Quando você entende A palavra de Deus Basta uma palavra só Você resolve a situação Agora começa a conversar Com Jesus Porque um dos nomes dele É conselheiro Jesus me aconselha O que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo errado Porque só você Está com privação em casa Isso não existe Para o cristão Você está oprimida Por um espírito Que tem que ser expulso Em nome de Cristo O cristão Em comunhão com Deus E Deus dá a solução Jesus disse Eu tenho compaixão Desse povo Está comigo há três dias E se eu mandar Ele vai desfalecer Pelo caminho Ele foi Multiplicou pães e peixes E faz outras coisas mais E vai continuar fazendo Em nome de Jesus Nós vamos agora Ver o momento Nossa TV Por favor Roda esse momento Eu adquiri a Nossa TV Logo que iniciou o trabalho Porque eu ouvi o missionário Porque eu ouvi o missionário falar E porque eu queria algo diferente Porque a TV aberta Ela traz tudo o que não presta Tudo o que não era conveniente Para a minha casa Para a minha família Eu tenho os dois filhos na igreja Graças a Deus Eu tenho uma obreira E tenho o meu menino Que eu creio que logo logo Em nome de Jesus Ele estava fazendo a obra também A minha mãe Ela Na época Ela gostou Foi pedido uma outra No quarto dela Lá Senão ela não ia Sossegar Ela gosta mesmo De 24 horas Só os canais de oração Canal da Bíblia Quer dizer Junto com os jovens Já não dá Eles querem assistir O canal da juventude cristã Querem assistir um filme Querem assistir uma outra coisa Que não compete Com a idade dela Se assiste a nossa TV Você não tem preocupações Não tem como trazer para você Nada que não seja proveniente de Deus Então a nossa TV Ela precisa estar em todas as casas Se não está na sua Alguma coisa está faltando O que eu tenho que fazer? Escrever-se Nós vamos instalar Existem outras companhias Que fazem TV por assinatura também Só que o preço deles Em alguns casas Chega a ser cinco vezes mais caro Mas tem canais melhores? Não Os canais são os mesmos Eles tem na verdade Alguns que nós não temos São os imorais E os violentos Mas isso aí não é ser canal melhor Ele não podia nem cobrar Porque ele devia pagar E mesmo assim Ninguém devia aceitar essa coisa E nós temos canais evangélicos Que fazem a diferença E por que nós temos que pagar Uma mensalidade ainda que é pequena? Para poder fazer a manutenção Porque esses canais aqui cobram E tem comprança E os nossos Nós temos pessoas Que temos que pagar Para fazer Então a coisa é séria E é assim que faz Mas por exemplo O pacote mais barato Custa só 45 reais E 55 centavos A gente faz tudo Para o povo de Deus Ter o melhor São os 11 canais evangélicos Mais os obrigatórios E o pacote mais caro Que os outros Em algum caso Passa de 500 O nosso é 118.37 57 Só isso Aí você tem canal De alta definição Tem sete canais de esportes É uma benção Põe aqui agora Para eles Seu nome e endereço Telefone melhor de ligar Não está valendo É provisório E vamos ligar para você Autorizou Nós instalamos E você de qualquer lugar Ligue para nós Está em casa Ligue agora Para o Rio de Janeiro É 32 65 00 32 65 00 50 00 32 65 50 00 E em São Paulo É 3181 70 27 3181 70 27 0 Prestadora 11 NossaTV .tv.br É o nosso site Vamos ficar em pé Para nós orarmos agora Para o pessoal Olha eu vou orar Ora para quem está em casa Ora com vocês Pastor Jaime chega Mas sexta-feira Não deixa de vir Se você quer Ter um final de ano feliz Vai ser 9 14 19 30 E sábado 7 9 14 18 E domingo 7 9 11 14 16 19 19 19 19 Curve a cabeça E feche os olhos Pai Estamos unindo a nossa fé Nesse momento Numa união Sadia Poderosa Para desfazer Tudo quanto é obra Do inimigo E onde quer Que estiver Agora Pai Nós amarramos Todo o mal Da vida Dessa pessoa E mandamos Saia Em nome De Jesus E agora Deus A festa É aqui Nós estamos Unindo a nossa fé Com a fé De todo esse povo Eu estou Paralisando Toda a obra Do demônio Toda a obra Do inferno Tenha ela O nome Que tiver A causa Que for Estamos agora Orando Pai Para ser Desfeito E Deus Em nome De Cristo O Senhor Que percorre O espaço Espiritual Numa fração Milimétrica De segundo E vê tudo A Deus Onde estiver Alguma coisa Contra essa pessoa Que está orando Contra a pessoa Porque Ela ora E pede a libertação Envia o socorro Estende a tua mão Abençoa Pai Nós abençoamos Quem agora Está viajando E a pessoa Está orando Aqui ou lá no exterior Por essa pessoa Que ela tem uma boa viagem Aquele que está desempregado Para encontrar o emprego O que está endividado Ó Deus Para pagar as dívidas A pessoa que não está conseguindo Suprir a necessidade Como essa irmã Escreveu a carta Agora Com o problema Com a filha Ó Pai Faz uma mudança Ali naquela família Senhor Deus Todo aquele Que é chamado Pelo nome Do Senhor Vê o inimigo Ser lançado De diante dele Para ele destruir Pai Não é para acontecer Alguma coisinha Não É para ser desfeito Em nome de Jesus E vai ser desfeito Agora Para a glória Do Senhor Deus Nós paralisamos Toda a obra Do inimigo Paralisa Meu irmão Paralise agora Manda embora Tem de bater Em retirada Meu Deus Escuta essa oração Agora E abençoa o pastor É agora pela família Por causa Cada membro Da família Poder de Deus Se manifeste Opere Nesta hora E entre Senhor Na vida profissional Na vida financeira Aquela amarração Ela tem que ser desfeita Ela tem que ser destruída Ela tem que ser quebrada Agora É agora Meu irmão É agora Minha irmã Ou é a minha fé Unida com a sua fé É autoridade É o poder Que é no nome De Jesus Cristo Que nós exigimos Agora a saída do mal Que nós determinamos Que o mal Vai embora Agora Agora Mande Exija Diabo Tira a mão Da minha família Isso Minha senhora Manda tirar a mão Do seu marido Meu irmão Manda tirar a mão Da sua esposa Manda tirar a mão Do seu filho Da sua filha Ou é do genro É da nora É do seu irmão Da sua irmã Do seu pai Da sua mãe É do seu parente Porque é tu E a tua casa A promessa Cobre a tua casa A promessa Cobre a tua família Agora É a tua família Abençoada É a sua vida Profissional É a tua vida Financeira Que está amarrada Que não vai para a frente O poder de Deus Opere Abra a porta Agora Meu Senhor Para esta pessoa Seja quebrada Essa amarração Que está na vida Deste homem Seja quebrada Essa amarração Que está na vida Dessa mulher E vem O poder de Deus Sobre a pessoa Doente Sobre a pessoa Enferma A pessoa debilitada A pessoa enfraquecida Essa pessoa Com um peso no corpo Essa pessoa Com uma dor de cabeça Essa pessoa Com um aperto no peito Essa pessoa Com uma infecção Com uma inflamação Essa pessoa Que está no antibiótico No anti-inflamatório Meu Deus São dores horríveis Essa pessoa Que está gemendo O Senhor É dor muscular É dor na cartilagem É dor nos dedões É inflamação Deus É dor na junta Nas articulações É artrose Ou é bursite É reumatismo É osteoporose Seja o que for Vai sair agora No poder Que há no nome De Jesus Cristo Eu levanto A minha voz E eu digo Sai agora Essa dor Nos ombros Ou essa dor Nos braços Ou essa dor No pescoço Essa dor Lombar Essa dor No quadril Essa dor Nas pernas Essa dor No joelho No tornozelo Em o nome De Jesus Nós exigimos Nós ordenamos Vai embora Agora Sequela De um acidente Sequela De um tombo Vai saindo Em nome De Jesus Sequela Da osteoporose Ou da artrose Sai agora Essa dor Terrível No pescoço Vai saindo Em nome De Jesus Essa dor Tremenda Nas costas Saia Retroceda Desapareça Vai embora Todo mal Agora Ainda que seja Um mal espiritual Um mal Mandado Por obra De uma culpa De feitiçaria De bruxaria De magia negra Esse mal É quebrado Esse mal É desfeito Esse mal É anulado Sai coisa ruim Sai coisa das trevas Sai coisa do diabo Sai coisa do mal Vai embora Em o nome De Jesus Levante as suas mãos E entre nesta liberdade Meu irmão Dos filhos de Deus Entre nessa liberdade Daqueles que cantam Daqueles que louvam Daqueles que acreditam Que estão na presença Vá povo amado Do Senhor Vá povo amado De Deus E cante louvores Agora E glorifique O rei dos reis E receba Sua paz Receba Sua alegria Receba Do poder De Deus Na sua vida Oh Aleluia 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 Alegra o teu povo Se aproxima Ao final de ano Se aproxima Senhor Ao final de mais um ano E eu quero Essa pessoa Se realizando No Senhor Eu quero Essa pessoa Tomando posse Da bênção Assumindo Todas as bênçãos Que o Senhor Tem para ela Em Cristo Jesus Roda a glória Pode dizer aleluia Pode se alegrar O Senhor Que abençoou Você é amado Do Senhor Você é amada Pelo Senhor Pode acreditar Esse é o amor De Deus Que excede Todo o nosso entendimento Esse é o amor De Deus Que está acima Da nossa compreensão Glória E glória E glória Oh Maravilhoso 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 O Deus O Deus O Deus O Deus O Deus Faça maravilha Em todas as áreas Da vida Deste homem Diante do Senhor Está todo este Livre E o inimigo Ele se faz Ele se faz Toda a obra Do mal Nessa hora Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Levante suas mãos Louve E agradeça o Senhor Digo obrigado Senhor Eu tomo posse De todas as bênçãos Que o Senhor Tem para mim Em Cristo Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Isso Na presença dele Você se realiza Bem forte Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos a tua face E retemos-nos a ti Pois um dia a tua morte Trouxe vida a todos nós Trouxe vida a todos nós E nos deu-nos a tua face E nos deu-nos a tua face E nos deu completo acesso ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar E fazer teu nome Grande, grande E te dar o louvor Que é devido Estamos nós aqui Só pra te adorar E fazer teu nome E te dar o louvor Que é devido